Eu vim Assim, seu lento E pessoal que eu quero que esse vídeo já vá Ah, eu vou ver isso Eu vou fazer um vídeo rapidinho Porque Eu sou um burro Eu tava lá, sabe? Aí eu fui botar os dois vídeos que eu tinha feito Esse dia que eu fiz E o outro Tava olhando aí eu tava assinando eles pra monetizar E tinha um cara pra me apagar, que não deu certo Me deu erro Aí eu apaguei e eliminava, só que eu apaguei os dois Eu tô fazendo de novo Depois desse eu ainda tenho que fazer De que tá mortos? Depois de que tá mortos, eu... Depois eu faço Então vamos lá de novo aqui, não é por isso Vai, vai Bora lá Vai, vai Ah Hum 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 Ah Toma Saiu Mas não dá pra pegar mais, né? Esse cara Eu tenho que falar que os caras estão tudo com uma espalhada, velho Isso é um cara Cara Vamos lá, o que é que eu quero fazer aqui, velho? Sai do por Hum 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 Não tem nada que nem não fica possível Hum Hum Ah Ai Vai 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 Nossa Vai Parece só o que é que é isso de goleira do FIFAX, tá ligado? Que não 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 Hum Como é que cara tá segurando aí, velho? Que sírio, tá ligado? Vai Vai É Na lixeira, tá ligado? vai lá véi show let's go uuuu meado eu sou ele eu não tenho que perder uuuuua sou muito foda véi muito eleto pega o pão agora pode ser só para nós vamos com mais uma véi assim seu dedo ó uruch fur fur cante seu cadetero na íng fila candela agar agar E aí Crata! Crata! Org satellites! Ó ml ConsERT… TRATコupira! Ó, aluguz! Agora eu voucusar a ver minha المlciegação. O queaha! Volvendo para o ato! E.P. Que? Bom dia! Pra sair junto... Roda o minhoca, tá ligado? O que é? O que é? Ah, alugue, alugue e tal... Ah, tá ligado! Ah, meu Deus! O que é que essas bolas fazem? Tô com medo da bola? Ah, não! O que é que esses caras? Esses caras são nem em situação local, né? Nem eu! Caramba, isso tá com nenhum negócio! Aquela parada quando você vai morrer, tá ligado? Antes você vai morrer, você vai... Um gozinho vai voltar! Eu não vou ganhar, eu não quero ganhar! Ah! O que é fácil, velho? O que é fácil? Nubes! Nubes! Tá com medo da casa, velho? E aí, velho? Tranquilo? Estou na sua hora, velho! E aí, velho! E aí, velho! E aí, velho! E aí? E aí? Não vai ser em todos vídeos, mas se você quiser que eu bote em outros vídeos e outros jogos, você pode... Deu like aí no... não, não, não... Se você quiser comente, se você gostou do vídeo, dê um like aí, pode lhe ajudar! Se você gostou, se você está inscrito e não se inscreva no canal! Que salve, véi 333